Música Meu nome é Gleisi L, eu tenho 13 anos, eu estou aqui para falar um pouco de mim Meu nome é Narissa, eu tenho 6 anos Eu quando acordo eu lavo roupa da minha mãe, lavo prato, depois vou à casa, lavo banheiro Aí depois tamo banho e vou ver minhas amigas Tudo que eu aprendi foi com o meu pai, a pescar A pescar camarão Trabalhando, não tenho nada para fazer, eu fico no Face, saio na praça com as minhas amigas Pego o cirí de linha Vou para a praia tomar banho, vou para a cachoeira tomar banho Jogo bola, custo festa, subo um pericoqueiro, brinco de bicicleta Vejo na palavra fêmea, alvo de caça conformada vítima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!